Boa noite pessoal, eu estou aqui pra falar também um pouquinho a respeito da nossa amiga lá do canal, né, do YouTube, a Elisete. Eu não sabia que ela estava doente e de repente eu tive um problema no telefone e ainda estou com problema no telefone, não consigo mandar mensagem pra ninguém. Eu fiquei comovida com o relato do esposo dela e me parece que ela é mineira, pelo nome da cidade que eu falo, Santa Luzia. Eu gostaria de saber de vocês aí se ela é de Minas Gerais, porque ele só falou a cidade, ele falou que ela foi sepultada na cidade de Santa Luzia e falou o nome do cemitério, mas eu não fiquei sabendo se é Minas Gerais. Se for Minas Gerais, ela era como minha vizinha, né, porque eu moro em Belo Horizonte. Eu fiquei assim, muito triste, né, porque infelizmente o pobre nesse país não tem, se não tiver dinheiro, nós não temos, nós temos que contar somente com a colaboração de Deus. Porque a saúde pública no nosso país está cada dia pior. E eu fico assim, fiquei muito comovida, porque se eles tivessem começado o tratamento dela, talvez ela poderia não ter falecido. Então ficaram empurrando ela, né, de um lado pro outro, a médica descobriu tudo que ela tinha, mas não entrou com o tratamento, com o tratamento devido. Até quando ela foi internada, e aí a médica descobriu, né, que já não dava mais tempo. Então fica assim a minha palavra de apoio pra família, que a gente sente muito, né, mas que nós não podemos fazer nada. Porque quem tem missão de fazer é só os nossos governantes do nosso país. Então, hoje aconteceu com ela, ontem, né, aconteceu com outra pessoa, quem sabe amanhã pode ser eu, pode ser uma de nós. Então, infelizmente, é muito triste ver uma pessoa, eu já tenho acompanhado outras pessoas, né, com essa doença, e várias pessoas faleceram, e conheço várias, que entrou com o tratamento no momento certo, e estão aí firme e forte. Então, eu deixo só pra família, né, os meus sentimentos, e que eles fiquem firme em Deus, porque, infelizmente, isso aí foi erro médico mesmo. Eu peço vocês, eu sou seguidora de tanta gente no YouTube, e às vezes eu quero mandar algum comentário. Como o meu telefone é muito pobre mesmo, eu não tenho condições de comprar um telefone melhor, cada dia ele apresenta um problema diferente. Então, lá embaixo, quando a gente manda, né, adicionar comentários, o meu telefone tá travado. Eu entro lá pra mandar comentários e não tenho como mandar comentários. Então, eu gostaria de, quem quiser mandar alguma coisa pra mim, mandar o WhatsApp, o Facebook, o e-mail, e aí eu vou deixar o meu e-mail. O meu e-mail é zilda, com dois a, 961, arroba, gmail, ponto com. Beijinhos pra vocês.